Quer ficar cobrão mesmo, saber tudo de bater a máquina? Então, você tem que fazer o curso da Iense da Teolografia. Por quê? Porque aqui em 10 horas, isso, eu disse 10, 10 horas, ó, você sai batendo a máquina e bem, não sai, Geraldo? Sai, sai, de verdade. São duas semanas, você faz uma hora por dia. Uma hora por dia e duas semanas. Em duas semanas, termina o curso sabendo bater a máquina perfeitamente bem. E outra, pensa um pouquinho, isso vai prestar qualquer concurso público hoje, eles exigem da Teolografia. E tem provas, inclusive, de certos concursos que é da Teolografia, é decisiva. Decisiva. Se a pessoa não, se titubear na Teolografia, perdeu a vaga. Exatamente, é eliminado. É eliminado. Bom, a Iense já está com quase 30 mil pessoas, né, que fizeram o curso. Exatamente. Saíram batendo a máquina perfeitamente. Se você, por acaso, terminado o curso, não conseguir bater, o que acontece? A gente devolve o dinheiro, é lógico, né? Devolve o dinheiro. 100%. Agora, por falar em dinheiro, olha só, Esse curso da Iense, do qual você vai sair batendo, ferão mesmo, cobra, da Teolografia, batendo a máquina legal, você vai pagar sabe quanto? R$29,500. Não é barato demais? É mamata, é aí a sua chance para saber bater a máquina direitinho. Se você já sabe bater a máquina, mas ainda está ali, daquele jeito, castando um milinho aqui, eu estou ali, né, Eduardo? É isso aí. Pode fazer o curso da Iense também, porque você vai se aprimorar e vai saber bater muito bem a máquina. Exatamente. Por R$29,500, é muito barato. É muito barato, é uma promoção só para essa semana, hein? Só para essa semana. Só para essa semana. Uma mata maior não vai ter. Não vai ter. Não terá. Tem que aproveitar, né, Eduardo? Tem que aproveitar essa semana agora, só R$29,500. E olha, esse preço é o preço de fevereiro, hein? Tá certo. Estão sendo praticados agora em abril pela Ienza, que fica na Loeffer, Guim 1332, ao lado do metrô Santa Cruz. O telefone é o 5712221. Esse preço é durante esta semana, tá bom? Você pode fazer a sua matrícula durante esta semana para garantir os R$29,500, com exceção da terça-feira, que é feriado. Exatamente. Ienza, da Tecnografia. O telefone é o que 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 é.